Fala pessoal, bem-vindos a mais um React aqui no canal, volume 11. Eu sou o João Vilela, hoje eu tô sendo seu host pra contar um pouquinho sobre o novo lançamento do Mihai, esse artista incrível que quando eu recebi a proposta de ouvir uma música dela pra soltar uma música dele pra soltar o React aqui no canal eu não pensei duas vezes porque eu achei muitíssimo bem feito e a gente tá aqui com ele hoje pra poder falar um pouquinho sobre seu lançamento, um álbum e também ouvir a música Coração no Lixo da qual a gente vai tá fazendo o React hoje. Mihai, conta um pouquinho sobre esse seu novo lançamento, pra quem não te conhece, conta um pouquinho o que você faz, o pessoal aí vai ficar curioso e vai sair daqui satisfeitíssimo com essa música que a gente vai ouvir. Olá, João, obrigado aí pelo convite, que massa. Ah, essa música que a gente tá ouvindo aqui em primeiro lugar foi o primeiro single que a gente soltou antes do disco, né? É uma música com participação da Sucena e do Thiago Petit, que são artistas incríveis e que fazem parte mesmo do... Eu tenho muito, assim, admiração por eles, escuto o som deles e a gente acabou ficando amigo, se conhecendo e tinha que ser eles, né? Nessa música. Legal. Mas não me apresentei, meu nome é Mihai, sou cantor e compositor. Trabalho também com audiovisual, então eu sempre dirigir meus próprios clipes, né? Acaba que eu faço um pouco de tudo, assim, roteirizo, filmo e edito. E acabou que, com o tempo, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho e começaram a me chamar também para dirigir outros videoclipes. Então eu tenho feito videoclipes de outros artistas, como Chico César, Alain de Costa, que eu tive a honra de fazer. Foi o último trabalho que eu dirigi, assim, sem ser do meu trabalho, né? Sem ser minhas músicas. E esse clipe aí foi uma coisa, uma parceria com a Pri Garcia, que é uma diretora de fotografia muito legal, que tem uma sensibilidade no olhar muito linda. E eu editei e a gente dirigiu juntos, assim. É super simples, né? É só uma locação e os três artistas cantando em cima de uma cama, mas tem várias nuances entre esses personagens, né? Que tem a ver com essa música. Que é uma música escrita por mim, que eu fiz durante a pandemia. Foi logo no começo do isolamento. E, enfim. Sim. Vamos assistir para a galera ver e entender o que ela está dizendo, né? Sobre o que ela está contando. E você disse, assim, super simples, mas dentro do conceitual, né? Dentro do conceito e dessa área que você, tendo a expertise, você quis colocar no clipe, né? Sim, tem uma onda meio no ar, né? E uma onda... Essa luz aí não é uma pós-produção, não. A gente usou realmente uma luz de teatro com essa gelatina vermelha, vermelhona. E é quase um plano sequência. Na verdade, tem vários cortes, mas eu fiz vários planos sequências e misturei eles, né? Então, a gente cantou a ver, assim. A gente não ficou parando para cada cena, não. A gente cantou umas quatro vezes inteira, assim. E aí, depois, eu editei escolhendo os melhores momentos. Mas tem essa onda de câmera na mão, né? Que eu gosto muito, assim. Ela usou uma lente que eu uso muito também, que é a cinquentinha, que ela dá uma profundidade de foco, desfoco. Pô, legal. Que eu gosto muito. Ó, não vou nem fingir que eu entendo, tá? Mas é bom você contar esses detalhes, porque já ajuda a quem não entende que não é meu caso poder se inteirar um pouquinho do que ficar de olho, né? E nessa parte aí, já que você falou uma da parte visual, o que a gente pode prestar atenção? Essa coisa do foco, que vai ser única, né? Da câmera, da lente. O que você diria da música, antes da gente dar play aqui nela? O que a gente pode esperar? O que a gente deve ficar atento? O que você realçaria nela? Essa música, ela fala de uma relação, assim. Quem está escutando, ela entende que é uma relação que se acabou e é um fim de um relacionamento e tal. Mas ela, em determinado momento, quase para o final da letra, eu revelo uma terceira personagem, uma terceira personagem, né? Personagem no feminino. Uma terceira personagem que entra nesse trisal. Então, é quase um homenagem, né? É uma coisa que, na verdade, assim, que eu entendo, né? Porque isso é a minha interpretação do autor da música. Mas eu espero que cada um faça a sua interpretação, né? Mas na minha cabeça, na minha historinha, isso é um casal que faz uma homenagem e essa terceira pessoa acaba se envolvendo com as duas pessoas que estavam nesse casal. E aí acaba dando ruim na música, né? Na música, eu culpo... Eu falo primeiro, é... Um dia eu quero agradecer. Um dia a gente vai gozar dessa história que acabou num coito interrompido por nós dois. Aí eu penso mais um pouquinho e falo... Por nós três. Eu penso mais um pouquinho e falo... Por vocês. Eu dou uma acusada nele. Pô, que demais. É, primeiro eu me culpo, né? Junto com ela e depois eu... Não, na verdade, esse terceiro elemento contribuiu pra esse fim de relacionamento. E aí depois eu culpo eles, assim. Pô, que demais. É uma brincadeira mesmo com isso. E interessante uma coisa que você falou, né? Meio que deixando pro público também uma liberdade de interpretação. Ah, eu sou o compositor, mas essa foi a minha interpretação. Então você, já sendo compositor, colocou essas suas palavras pra abrir um leque de possibilidades pra quem estiver assistindo, ouvindo. E eu acho isso interessante porque acaba não sendo aquele negócio de um significado, eu compus, e é isso que significa e acaba aí, sabe? O compositor, o diretor vai querer que as pessoas enxerguem do jeito que ele enxergou. Não necessariamente, né? Não, eu sinto ao contrário. Eu acho que essa é a magia da arte, né? É você deixar o espectador ou o leitor dar asas à criatividade, imaginar a sua história, né? A sua visão daquilo ali, né? Acho mais legal do que a gente deixar tudo mastigadinho, assim, ó, é essa a ideia. Não, prefiro deixar solto. Perfeito, perfeito. Vamos ouvir? Vamos embora. Então, com vocês, Mihaly, Fid, Assucena e Thiago Petit, Coração no Lixo. Você jogou meu coração no lixo E eu chorei feito criança Nós dois de novo, dois cigarros mortos num cinzeiro Essa cortina de fumaça Nós dois de novo nesse bar Você tentando me explicar Eu tentando entender Querendo não compreender Você jogou meu coração no lixo E eu cuspi feito uma lhama Nós dois de novo, dois fumantes Catam guimbas do cinzeiro E essa cachaça que embaça Nós dois de novo nesse bar Você tentando me salvar Eu teimando em me afogar Num mar de coisas que eu quero esquecer Você jogou meu coração no lixo Vou dar um primeiro pause aqui Pra fazer algumas observações, né? Eu tava até pensando Será seu pause? Será seu pause? Porque, nossa, é muito ambiental É muito envolvente, né? Então, assim, eu pensei Se eu for pausar, eu vou pausar Pra um comentário muito importante Fique à vontade Não é qualquer coisa Mas algo muito marcante Da letra Da música Da estética Que você tá querendo passar Assim, essa é minha interpretação, né? Então, vamos lá Você tá querendo Repetir esse bordão De que a pessoa jogou o coração no lixo E de que ela tá Numa situação Não perdida, assim Mas decepcionada, talvez Ela tá Essas pessoas estão na cama Só que não tão sentindo tão bem A presença do outro É isso que eu sinto, assim, quando eu tô assistindo Você coloca uma camada De um outro take Em cima do outro Meio nebuloso Sabe? Meio borrado, assim Eu olho e assisto Eu falo assim Cara, essa pessoa Ela tá Claramente Perdida, né? No mundo O que você pensou, assim Nessa elaboração da estética? Tanto da letra Quanto do clipe Interessante isso Eu como ator ali, né? Atuando Realmente eu tô num estado ali Bem tristão, né? Mesmo com duas pessoas ali Comigo na cama Sim Eu sinto uma tristeza Nesse personagem Eu tô cantando sempre Também como é que eu vou cantar Que meu coração tá no lixo Com alegria, né? Mas assim, mesmo acompanhado Você tá sozinho, né? Nesse sentido É, exatamente É, eu acho que a gente quis Mesmo botar uns conflitos Entre esses personagens Hum Um estado não resolvido ali Por mais que Parece que ninguém quer falar Sobre aquele assunto Sobre aquele elefante na sala, né? Sim E quando eu tava fazendo Essa letra, né? Eu acho que eu joguei Várias maneiras Da pessoa É Estar nesse estado, né? O primeiro é Você jogou meu coração no lixo E eu chorei Feito uma lhama Não E eu chorei Feito criança E aí na segunda vez Eu cuspi Feito uma lhama Eu cuspi no próprio prato Que eu Comi, né? Sim, sim Ali Interpretações diferentes Assim, dos próprios personagens, né? De como Esse coração Na verdade Eu não fiz pensando Assim Que esse texto Sairia da boca De cada personagem Eu fiz mais Da boca De um só personagem Mas ali No clipe acabou Na hora de gravar Também, né? Como eu convidei os dois A Sucena Escolheu O trecho dela E ele escolheu O trecho dele E cada um Cantou uma parte Sim Mas tem essas três maneiras De jogar De jogar, não De ser jogado, né? O coração no liso A terceira Que ainda não passou aí É E estourou Feito uma Feito Estourou Feito pipoca Interessante Porque Então inicialmente Era uma voz cantando Então era pra uma mesma pessoa Ter três reações diferentes Não necessariamente Três pessoas diferentes Cada um Com uma própria Sim, sim Tanto que no final Eu falo Por nós três Por nós dois Por vocês Perfeito Na verdade É a narração De um só personagem Que seria aí Nesse caso Acho que o meu, né? Perfeito Mas pode ser o dela E pode ser o dele Pode ser tudo, né? Interessantíssimo Bora Pô, agora Deixa eu ver Isso da pipoca Vamos nessa E estourou Feito pipoca Nós dois de novo Você nas tuas Reprisando no banheiro E não importa Se é janeiro Ou fevereiro Modo repite O ano inteiro Modo repite O ano inteiro E não importa O ano inteiro Talvez, quem sabe, um dia a gente possa se entender E até, quem sabe, perdoar Um dia eu quero agradecer Um dia a gente vai gozar Dessa história que acabou Num coito interrompido por nós dois Por nós três Por vocês Por nós três Por nós Nós três Por nós A gente conhece muito que é a minha edição Que eu fiz, assim, fazendo uma sobreposição Sim De uma semana pra outra Não é a minha edição Isso daí foi feito ao vivo A gente conseguiu um prisma Sabe, aqueles prismas que tem Que transformam a imagem em várias coisas Então a brigacia filmou através desse prisma Por isso que tem essas ondas Não foi uma pós-produção Foi feito ao vivo mesmo Esse clipe eu falei que era simples Apesar de toda a complexidade dos personagens Da letra e tal Foi muito simples mesmo Se eu te contar Perde até a magia Mas não foi uma coisa assim Puta, eu tenho que fazer esse clipe Vai ser assim assado Não foi Foi muito orgânico Vou revelar aqui Primeira vez Nunca falei isso em entrevista Mas Porque eu acho mesmo Que pode perder A magia Da pessoa imaginar Como a gente fez Mas Enfim É o que é E é bom dizer a verdade O que aconteceu Eu sou do Rio de Janeiro E eles são de São Paulo A Susana é de Vitória da Conquista Mas está morando em São Paulo Há muitos anos E aí a gente Marcou de fazer a foto do single Eu falei Gente, preciso de uma capa E quero que vocês estejam na capa Dessa música que vocês estão fazendo fit Vamos fazer umas fotos Chamei a Tri Garcia Que é uma fotógrafa Maravilhosa Que é essa diretora Que dirigiu comigo E ela também é do audiovisual Então a gente foi fazer Essas fotos só E ela fez uma sequência linda Que foi difícil escolher essa capa Assim Eu separei dez fotos Sofrendo Porque ela vai fazer Umas filmas muito boas Muito legais Que eu tenho que até divulgar Nas redes Não divulguei Não deu tempo A gente só focou na capa Mas aí fazendo essa capa A gente falou Poxa, a gente está aqui Nessa cama Com essa luz Vamos fazer um clipe Foi assim Eu falei isso para eles E agora? Como assim? É assim Vamos embora E a Sucena já Dialoga com o clipe Já me chamou Para fazer um clipe dela Então ela já conhece O meu trabalho E eles adoraram O trabalho da Pri Garcia Das referências Que a gente deu A gente falou Na hora de escolher Os figurinos Eu falei para a galera Eu e a Pri A gente achou Umas referências Como a Almodóva Uma onda Bem vermelho Cores fortes Acabou ficando Um preto e vermelho Em vez de preto e branco Um preto e vermelho Que dialoga muito Com o disco Que se chama Maré Vermelha Demais Foi uma coisa Super orgânica E também A nossa amizade Foi muito assim A Sucena Ela me conheceu A primeira vez Que a gente se viu Foi numa festa Aqui em casa Eu estava fazendo Uma festinha E ela apareceu Com uma amiga minha Raquel Coutinho Que é uma amiga mineira Cantora Artista também Incrível E aí a gente Se conheceu E se grudou Aí na semana seguinte Ela tinha um Ela ia receber Uma indicação Do prêmio Multishow Aí acabou Vindo para cá Porque eu faço Um Airbnb Aqui em casa Aí eu falei Não, você fica hospedada lá Não cobrei nada não Fica aí Virou amizade Mas não vai ser hóspede não E aí ela ficou Se montou toda Para o prêmio Aí no ano seguinte De novo Teve um outro prêmio Que ela se montou E acabou não indo No prêmio Porque estava Uma festinha aqui em casa Ela falou Ah, eu vou ficar Para a festa Não foi Porque eu acho Que era só convidada Não era indicação Alguma coisa assim Ela poderia faltar Ela faltou A gente até brincou Porque ela já estava Toda montada A gente filmou Brincando Que era o prêmio E a gente Comentou isso E aí a gente Acabou participando De um festival Muito legal Chamado Festival Anota Do Tiago Vedova Ele me convidou Ele viu essa amizade E tal A Sucena tinha uma banda Chamada As Bahias E a Cozinha Mineira Nossa Que é maravilhosa Maravilhosa E aí depois Virou As Bahias E aí depois Terminou essa banda E agora Ela está com Carreira Solo Lançou agora O primeiro disco dela De Carreira Solo Chamado Lusco Fusco Mas a gente chegou A fazer um show Juntos Assim Eu, minha banda Convidando As Bahias Nesse festival E foi maravilhoso Foi um dos shows Mais incríveis Assim Que eu fiz Junto com Outro artista Eu fiz poucos shows Com outros artistas Teve um show também No festival Xperia Que eu fiz Com a Annelise Assunção E deu tanto certo Que a gente fez Mais dois shows Depois Assim Então eu gosto muito Dessa coisa De interagir Com outro artista Isso acontece muito Na minha carreira Por ser Também audiovisual Por exemplo A Mariana Aida Uma amiga também De muitos anos Me convidou Para fazer um primeiro clipe E aquele clipe O nome do clipe Se chama É da música Samba Triste É um clipe Que eu botei Ela no mar Com o violão E o mar Se mistura com ela O violão Molhou E ferrou O violão Virou peça de museu Mas ela se mistura No mar Com o violão É quase ela Fazendo amor Com o violão Assim No mar Pela praia E ficou tão incrível Que ela me pediu Para separar Dez frames Para serem A arte Do disco dela O disco O pedaço Na asa Virou a capa Do disco Também Foi muito bacana Esse trabalho E aí depois Ela me chamou Para fazer o clipe Do Te faço um cafuné Quando Sabe é uma música Chamada Te faço um cafuné Sim, sim Aí eu fiz também Esse clipe E aí eu chamei ela Para participar do meu disco Na época era o meu segundo disco O gravador e amor Que é um disco produzido Pelo Gabriel Musack E ela canta Uma música Que é meu xodó Que é muito linda Que tem inclusive Um clipe Que eu fiz Quando a minha filha Tinha quatro aninhas de idade Eu levei ela Para umas dunas Numa praia maravilhosa Perto de Fortaleza Que eu não vou divulgar o nome Para não Não esplanar E não virar Essas praias poluídas Mas é uma praia linda Lá em Fortaleza E aí eu fiz o clipe Que é só isso É a minha filha Andando pelas dunas Com um marzão No fundo Lindo O nome é Memória de Elefante É uma música linda Que a Mariana Participou E essa música Tem uma curiosidade Também As pessoas É Artistas Amigos meus Se identificaram Tanto que teve Uma amiga minha A Lara 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 Lazaretti Que tem um projeto Que ela fez um roteiro Com o nome da minha música Que é Memória de Elefante Sim E ela quer fazer Esse filme Ainda não fez Mas quer fazer Esse filme Usando a trilha Com essa música E tem um outro Outro artista também Que fez uma exposição Com esse nome também E fez a referência A música Enfim É uma música Super especial Não sei por que Eu estou falando agora Da Mariana A gente fez um caminho Que eu fui Que eu cheguei nela Mas eu acho que é isso Falando sobre o prazer De interagir com outros artistas Não só no palco Conexões, né? É Não só no palco Mas também com essa parte De audiovisual De videoclipes Que é muito legal É uma parte Que eu adoro Eu cheguei a fazer Faculdade de Cinema Não me formei Acabei indo Para a Faculdade de Teatro De Arte Cênica E me formei No Homem Rio Mas eu acho Que é Esse meu Fascínio Pelo ser humano Mesmo O teatro O cinema O audiovisual Estuda isso Estuda a gente Sei lá Mas tem essa coisa Muito ligada mesmo A minha música Com o meu olhar Fotográfico Acho que está tudo junto Quando eu era criança Eu desenhava muito Faz tempo que eu não faço desenho Mas eu Meus pais achavam Que eu ia fazer desenho Que eu ia ser desenhista Então acho que Todas as artes Se misturam mesmo Eu tenho até vontade De voltar a desenhar A pintar Porque não Não sei Já me perguntaram Por que isso Eu não sei Se é influência Mas tem assim Grandes artistas Que eu gosto Fazem um pouco De tudo também Assim Não ficam só Numa área Então acho que Eu gosto de passear Por várias áreas Eu tive um contato Com o Sérgio Ricardo Que é um grande artista Que fez a trilha sonora Do Deus e o Diabo Na Terra do Sol Ele fazia cinema Ele era cineasta Fazia música Era um pouco de tudo Pintava muito E ele namorou minha mãe Durante seis anos Então esse momento Talvez Ele foi um cara Que me influenciou Assim A ser o que eu quiser Porque a gente chega Num momento da vida Que fica Ai Eu não faço nada direito Eu não faço Fiz teatro Saí Fui fazer cinema Saí Fui fazer música Eu tive esse momento De crise De ai meu Deus O que eu faço Não foco em nada Mas no final Eu vi que eu posso Ser tudo Como por exemplo O Sérgio Ricardo Que teve uma carreira linda Em vários segmentos Como a música Como cinema E teatro Ele fazia teatro também Fez o Flix Que é um musical Muito lindo Enfim Acho que tem Essa coisa Das influências Perfeito Cara Tem até Uma história Engraçada Do 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 Sérgio Ricardo Com a minha mãe Que ele fez Uma vez Um quadro Calma ai Calma ai Conta Conta o que pode Ir pro ar No Youtube Não, não Ele fez um quadro Dela Ela tava nua Ela pousou nua E ele fez um quadro Chamado Curvas E ela é apaixonada Pelo Chico Buarque Como a maioria Das mulheres héteros Ela Tem esse quadro Chamado Curvas Do Chico Buarque Quer dizer Do Sérgio Ricardo E ai um dia Saiu no jornal Chico Buarque Compra o quadro Curvas E ai ela tira Essa onda Com as amigas Caraca E ela nua Na casa dele Assim pendurada Num quadro Muito bom Que demais Não, e que nem você contou Em alguns poucos minutos Ai É uma teia Que vai infinitamente Conectando todo mundo E Muitas vezes E vai até se perdendo No meio do caminho Eu vou me perdendo Não, é engraçado As vezes Eu não diria Nem se perdendo Porque tem essa Conotação Meio negativa Tipo assim Pô, você não sabe Pra onde que você quer ir Mas é Deixar-se ir Não necessariamente Se perdendo Assim, sabe Eu enxergo assim E eu acho engraçado Porque várias delas São de uma maneira Espontânea Natural Descontração Como uma festa Como todo tipo De espontaneidade Que pode acontecer Na vida E você fala Sobre essa parte De As vezes Ficar em dúvida Sobre qual caminho Eu vou No final das contas Você acaba Refletindo na sua arte Procurando o ser humano Procurando o visual Procurando o auditivo Procurando assim As variações Dos seus interesses E eu tenho certeza Que isso impacta Diretamente Numa música Como essa Que a gente acabou De assistir, sabe Porque Todo o seu envolvimento Com O O Por exemplo Da sua própria mãe, né Com o Chico Buarque Mas com O Sérgio Ricardo Com o Sérgio Ricardo Com É porque eu tava Lembrando aqui Do Você tinha Você tinha feito Algum Acho que é porque Você Eu dei uma pesquisada Achei interessante Você era bastante amigo Do João Donato Né O Saudoso A gente tem uma história Linda Assim De Eu acho que eu sou músico Graças a ele Porque quando ele me conheceu A gente Eu ainda tava No teatro Eu ainda era ator Fazia teatro Viajava o Brasil E tal Com grupo de teatro E tal Mas a gente se conheceu Vizinhos De porta Primeiro eu conheci A mulher dele A Ivone E Aí ela falou Chega lá em casa Aí eu Caramba João Donato Meu Deus E aí Eu lembro da primeira vez Que eu estive lá Depois foram inúmeras vezes Eu Quase Semanalmente Eu ia lá E isso já se passaram Treze anos Né Da idade da minha filha Ela tava bem bebezinha Quando ele conheceu E Mas aí Eu lembro da primeira vez Que eu fui na casa do mestre Com aquele nervoso De caraca Né De ídolo Não Ele é um dos heróis Da música brasileira Então A pressão Né Totalmente Uma pressão Meu Deus O que eu vou fazer lá Né E aí eu cheguei lá Tava ele E o João Bosco Somente Só isso Os dois Assim Nossa O que eu faço aqui Eu não tinha nem Não sabia nem o que dizer Mas aí eu não precisei dizer nada Porque eles estavam ouvindo música E aí a gente ficou em silêncio Ouvindo horas de música E eu fiquei meio Meio constrangido com o silêncio Assim Achando assim Ai meu Deus Será que sou eu que tô aqui E não tem nada a ver Eu tá aqui E por isso Será o que eles estão pensando de mim Tipo isso Não Eu pensei assim Será que eles não conversam Porque eu tô aqui Não tem nada a ver Um jovem tá aqui no meio dos dois Mas aí não Assim Na mesma semana Por coincidência O João Bosco Foi no Jô Soares Na época Tinha ainda o Jô E ele falou isso Ele falou Eu vou pra casa do Donato Ele falou assim O melhor DJ do Rio É o Donato Porque ele tem um acervo De uma discoteca Assim Tem muitos discos maravilhosos E aí ele falou Eu passo horas em silêncio Só ouvindo música Ele tava falando justamente Na entrevista sobre isso Sobre a nossa geração Não escutar a música direito Que a gente ouve conversando E eles não Eles escutam Eles param pra ouvir E não ficam conversando No máximo Donato no meio Entre uma música e outra Ele falava Muy bueno E continuava ouvindo Outra música E aí Aí foram muitas madrugadas Indo lá Ele gosta Ele era muito noturno Ele dizia que gostava De ver os barquinhos Saindo de manhã Ele mora na Urca E quem morava Na Urca Depois Mudou pro Leme Assim Os últimos dois anos Da vida dele Ele foi pro Leme E a gente continuou Se encontrando Mas era menos frequente Quando eu era vizinho Assim da rua Obviamente Mas daí foi uma coisa Eu falei que comecei A minha carreira de música Com ele Eu já tinha a minha banda Mas eu não levava a sério Mesmo Eu era um ator Que fazia umas maluquices No palco Assim E aí Mas assim Sempre fui compositor Desde novo Assim Nunca estudei muito violão Mas aprendi com revistinha Sabe? De banca de jornal E aprendi A conseguir fazer Conseguir Até um limite Ali De poder compor Depois daquele limite Eu precisava estudar mais Mas enfim Ele um dia Nessa nossa amizade Ele foi lá No meu show Ver a minha banda Assim E eu Caraca João Donato Tá aqui no show Falei pra banda A banda ficou louca Na época Tinha um acordeon Na banda O cara pediu Autógrafo dele Na sanfona Dele Enfim E ele adorou E eu lembro Que ele assistiu O meu show Mas o que ele adorou mais Era uma velhinha Que ficava dançando O tempo todo Na plateia E ele me falou O Donato Era muita alegria Ele gostava muito Demais E aí em 2014 Ele completou 80 anos E aí primeiro Ele me chamou Pra um show histórico No Circo Voador Que eu fiquei até hoje Assim Não acredito Que tava lá No Lambi Lambi Era o mesmo Que tinha o Chico César Ou era outro Não Era o do Chico César O Chico César Foi depois No meu terceiro disco Mas esse show Dos 80 anos Foi em 2014 Tinha simplesmente Caetano Veloso Nossa Beninho Andrade Nossa Elodia Benegão Tinha a nova A velha geração Assim Eu cantei com a Luísa Maita Tinha a Luísa Maita E Maíra Freitas E a gente cantou E foi Foi incrível Mas aí Isso era os 80 anos Do João Donato E aí em seguida Eu ainda ganhei Aquela benção Aquele presente Da vida E aí eu vi Que eu tinha que ser Da música mesmo Porque ele me chamou Pra excursionar Na Europa Com ele Europa e Ásia também A gente foi pra Rússia Pra São Petersburgo E pra Moscou Assim Nos lugares históricos Que eu nunca Imaginei conhecer Imagina cantar Lá com ele Com Robertinho Silva Que é a lenda Tocando bateria Aries Marra Espírito Santo E Ricardo Pontes No sax E o João Ele mexe Tocando comigo E eu cantando com ele Foi uma coisa Que eu não esperava Assim Quando eu fiz a música Com ele Eu falei Meu Deus Eu tenho uma composição Com ele A primeira Que a gente fez Mas eu nunca imaginava Que eu ia pra Europa A gente foi pra Montrô Imagina Nesse show de Montrô Era eu Humildemente Ali participando Junto com Gilberto Gil E Alcione Nossa E o lugar clássico Assim Dos festivais De jazz É o lugar É o lugar Na verdade Não era o festival De Montrô Eu vou falar a verdade Aqui Era em Montrô Mas não era o festival Oficial de Montrô Mas mesmo assim O patamar do lugar Que costuma receber Esses eventos Exatamente Era na sala Stravinsky Onde rolava O show de Montrô E o Donato Era muito generoso Comigo Então ele conseguiu Que a mulher Do festival Fizesse Eu fizesse Um show meu Também Numa praça Lá Que era no Mercado de Peixe Então Além de eu cantar Na sala Stravinsky Com ele Com Gil E Alcione Imagina Vocês vêm te dar Tudo ali No palco Não E a banda Era Jax Moreno Embal Armandinho Da guitarra Armandinho Da guitarra Baiana Era assim Só monstro E eu conheci Todo mundo Nessa situação Lá na Suíça Super jovem Assim Novato Total Porque eu não tinha Quase experiência Nenhuma De shows Tinha pouca experiência Mas aí foi muito especial Então essa turnê Foi incrível A gente fez Assim Não só Lisboa A gente foi pra Ilha da Madeira Passou por Braga A gente foi fazendo Os lugares Em Paris A gente Abriu A Inauguração Do Quadro Do Portinari Aquele Paz Paz e Guerra Ou Guerra e Paz Nossa Que foi uma inauguração No Grand Palais Que é um lugar Que o Prince E a Madonna Se apresentam E teve abertura Com aquele Hamilton de Holanda Um sanfoneiro Um acordeonista Francês Umas coisas muito mega Que eu nunca imaginei Viver em 2014 E foi muito lindo A gente participou De várias coisas juntos E quando voltamos E quando voltamos também Logo que a gente voltou Ele gravou um disco ao vivo Chamado O couro tá comendo O bicho tá pegando E aí eu fui a única participação Desse show Desse show e desse disco Porque foi um disco ao vivo Eu fui o único a cantar A gente cantou Uma parceria nossa Que é a Noite Clara Noite Clara É uma música Que abriu portas Pra muitas coisas Eu gravei ela No meu segundo disco Que é esse que eu falei Que o Musaque Produziu E aí eu ainda convidei A Tulipa Ruiz Que a Tulipa Ruiz É uma amiga minha De muitos anos A gente se conheceu Quando tinha 15 anos Num festival também Que a gente fez Entre amigos Um festival de artes Lá em Minas Ela morava em São Lourenço Ela nem tinha ido Pra São Paulo Então eu convidei A Tulipa Ruiz Pra cantar E o João fez o piano Então Sempre teve Essas interações Eu não chamava Só o João Pra participar Porque o João Tá em todos os meus discos É como um amuleto De sorte Um amuleto sagrado Que me dá A sorte Na vida E no disco Aquele seu amigo Que chega na sua casa Sem avisar Abre a geladeira Sem pedir Faz o que quiser Eu sempre Gostei de interagir Com outros artistas Também Chamar outros artistas Pra esse rolê Então você comentou Ali do Chico César O Chico César Foi um grande Parceiro ídolo Também Que eu fiz A direção do clipe dele Do clipe chamado Palavra Mágica Sim E aí Quando eu chamei o Chico Eu falei Pô E se eu chamasse O João Donato Junto com o Chico Eles nunca fizeram Nada juntos É um encontro Totalmente inédito São universos Assim Diferentes Exatamente E aí convidei Os dois Pra participarem De O Fogo A Foto Photoshop Que é do meu Sem ser desse disco Que eu tô lançando agora O meu último disco Que se chama Amor em Tempos Nublados Então tem essa música Que é O João Donato O Chico César E ainda convidei O Renato Pial Que é um Grande guitarrista Que tocou com o Tim Maia Com o Sérgio Sampaio E tocou a vida inteira Com o Luiz Melodia A carreira inteira Quase do Luiz Foi com ele Então eu tava num momento Que eu tinha produzido O Tributo ao Melodia Com 30 artistas Do Rio de Janeiro E o Renato Pial Tava fazendo a direção musical Aí eu falei Ai Pial Vem participar também Do meu disco Aí chamei os três Botei logo na mesma faixa E foram participações Incríveis e inéditas Porque os três Nunca tinham Interagido na música Juntos assim Mas é aquilo Que a gente tá falando Da magia dos encontros Demais Demais Eu acho que assim Obviamente né Como dá pra perceber Se é um cara Aventuradíssimo Essas coisas assim São de um valor Inestimável Porque isso vai contribuir Pra você Pra sua arte De maneiras que você Nem vai conseguir Conscientemente perceber Mas elas vão tá lá Pode ter certeza disso Então assim É muito aspicioso né Muito É uma bagagem Assim que Ninguém vai ter Igual você O jeito que você Teve O jeito que você Sobe usar ela Enxergar ela Vai ser o único Então isso já é Um diferencial incrível E pra Amarrar tudo aqui Eu tava até pensando Várias coisas assim Quando tava finalizando ali O clipe Ah será se eu pergunto Sobre Tal coisa Tal coisa Tal coisa Mas aí Como virou o foco Do vídeo aqui Entrar nesse tópico Das conexões Eu acho que fica assim Pra gente nem se distrair Não vamos entrar Nesses outros tópicos Porque É a lição Que você trouxe pra gente Sabe É É o assunto Que a gente tem que abordar aqui De onde De o que fez você chegar Aqui Do que fez sua música Te levar onde Te levou E todas essas conexões Acho que Acaba virando o tópico Aqui do Do react E só pra finalizar Porque eu achei Interessantíssimo Você falar sobre o jeito Do Donato ouvir música Do jeito do João Bosco Ouvir música Porque assim Eu também sou Dessa vibe De tipo Pô Eu evito ao máximo Pausar Quando eu ouço música Eu quero que assim Ninguém me interrompa Que esteja Nas melhores condições possíveis E tornar aquilo Uma experiência Sabe E aqui No canal do Youtube Eu acabo me adaptando Pra esse formato Um pouco mais moderno Vai Porque Eu acho que às vezes Como tem essa briga Por atenção Muito forte Nas redes sociais Algumas coisas mais Entre aspas Tradicionais Acabam ficando pra trás Seja elas álbuns Seja músicas mais longas Que nessa sua Que tem O que? Uns quatro minutos Assim É algo impensável Pra música pop Infelizmente O vídeo completo Tem cinco minutos E doze E se ela tem Uns quatro e pouquinho Então assim Infelizmente Virou algo Ela tem uns Quatro e quarenta O time Virou outra coisa Ninguém escuta Mais álbum completo As pessoas Vêm na playlist Uma música Vulsa Tudo virou Mais dinâmico Que nem os stories De quinze segundos E tá cada vez Menor Menor As pessoas Estão fazendo Música de um minuto É a norma Hoje em dia Um minuto e meio Dois minutos Infelizmente E assim É uma pena Eu acho Imagino que você Pense assim Dessa maneira similar Mas ao mesmo tempo Vamos adaptar O que a gente tem Pra às vezes Colocar significado Sabe? Por isso que eu falei Dessa parte De que Ah, porque que Eu evitei pausar Mas quando eu pausei Eu quis pausar Pra gente conversar um pouquinho Porque talvez Com essa pausa A gente coloque Mais contexto Pra quem tá assistindo Esse vídeo E chame a atenção Pra ela depois Ir lá no seu canal Ouvir ela mais e mais vezes Procurar mais e mais detalhes Que você contou aqui Durante esse vídeo Então a gente fica por aqui Mihai, quem quiser te seguir Nas redes sociais Você já divulgou O seu disco As próximas faixas aí Recomendadas Para o pessoal ouvir Onde é que o pessoal Te encontra Encontra no Instagram Instagram é o lugar Que eu mais me comunico Mas tem o meu canal Mihai Filmes Também E as plataformas E as plataformas Eu não tenho Twitter Eu nunca tive Mas se você me procurar Lá no Instagram E me seguir Eu vou te seguir de volta E a gente pode Eu mesmo que administro Então eu respondo As mensagens inbox E lá tem tudo Lá tem na bio O link para o disco Mas também Nos destaques Tem todas essas histórias Que eu conto É uma rede Que eu uso bastante No Instagram Que é Arroba Mihai M-I-H-A-Y E três underlines No final Sensacional A gente fica por aqui Mihai, muito obrigado Pela sua participação Quem estiver assistindo Deixa um like aqui Se inscreve no canal Tem também meu Instagram Arroba Vilela Volume 11 E Esse foi um episódio Incrível Com histórias Para Sobrar Para o ano inteiro Muita história boa Que o Mihai Teve a generosidade Aqui de compartilhar Com a gente E eu espero Que vocês assistam Também Todos os reacts E também Todas as músicas Que ele estiver lançando Porque vale a pena Eu me interessei bastante Pelo material dele Muito bem feito Muito Sabe Muito bem trabalhado E eu fico muito feliz Tenho Com Com Coração aberto Eu tenho a maior honra De receber as pessoas Aqui no canal E com certeza Você é uma delas Mihai Obrigado você também Eu gostei muito Do bate-papo Vou te seguir também Vou me inscrever Aí no seu canal Para começar A poder assistir Mais aí Suas coisas E vamos juntos Quando quiser Me chame de novo Porque eu conto Outras histórias Dos próximos clipes Eu vou lançar Eu vou lançar Um clipe em outubro Um clipe novo Em outubro Então a gente Vai ter aí Assunto Para render Fiquem de olho Então a gente Fica por aqui Pessoal Muito obrigado Por assistir esse vídeo E até o próximo Reaction Aqui no canal Volume 11 Até mais E até mais Vamos lá.